A notícia principal do UOL hoje é a notícia de que dois criminosos conseguiram fugir do presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte. É a primeira vez na história que isso acontece, uma fuga de uma penitenciária federal de segurança máxima. A gente ainda não tem os detalhes de como essa fuga teria acontecido, eles estão em busca dos criminosos. Aliás, abre a reportagem para a gente, Diego, clica na matéria principal, já está aqui com a imagem dos dois fugitivos. São dois criminosos, o Deibson Cabral Nascimento, à esquerda, e o Rogério da Silva Mendonça, à direita, que fugiram do presídio de federal de segurança máxima de Mossoró, que fica no Rio Grande do Norte. Todo ali, o Rio Grande do Norte, a Secretaria de Segurança Pública, divulgou que está em busca dos criminosos, estão tentando localizar com helicópteros, com aeronaves, mas não tem detalhes ainda de como que essa fuga teria acontecido. Mas é algo de muita gravidade, né, Reinaldo? Primeira vez na história? É de muita gravidade, não sei se todos concordaremos sobre o que é muito grave aí. É de muita gravidade, porque, evidentemente, isso me parece um troço encomendado. Bom, mas eu vou começar a abordagem de outro jeito. Primeira coisa, tem de cair todo mundo, todo mundo tem de ser demitido, do diretor do presídio até quem responderia pela carceragem, tem de ser afastado. Todo mundo. Todo mundo, já. E outros depois no curso da investigação. De imediato tem de cair, tem de se afastar de todo comando do presídio, tem de ter uma intervenção. Sem hesitação. Se ainda não foi feito, estão demorando. É claro que isso vira um elemento que vai ser tratado pela extrema-direita como um emblema de que o governo Lula não cuida direito da segurança pública. Olha aí, pela primeira vez, dois presidiários fogem, como se o PT nunca tivesse sido governo, né? Já foi e não tinha acontecido. Agora é, aconteceu. Digamos que uma hora iria acontecer. Acontecer agora, quando acaba de haver troca, guarda no Ministério da Justiça, quando há uma pressão. Então, é preciso. Eu não tenho dúvida de que o crime organizado pode estar por trás desse evento. Um, não dá para ter dúvida de que houve conivência de gente de dentro, porque senão não acontece. Se cada um ali tivesse cumprido a sua função, não aconteceria. E que é preciso uma resposta de natureza técnica, que é a devida apuração, mas essas coisas precisam também ter uma resposta que é de natureza política, que aí você responde à sociedade. E a resposta à sociedade, de imediato, enquanto não se sabe o que aconteceu, é o afastamento de todo mundo ali, que tem poder de mando ali dentro, já tem que afastar, chegando até aqueles que, eventualmente, afastar todo mundo, fazer a investigação para chegar aos responsáveis. Agora, que o presídio tem que ser colocado imediatamente sob intervenção, tem. Essa é uma resposta para a sociedade. Não tem que ser, ah, primeiro vou apurar. Não, eu não estou pedindo para mandar para a cadeia ninguém. Eu não estou pedindo responsabilização penal de ninguém agora, antes da apuração. A questão política contempla esse afastamento. Espero que o governo tenha clareza disso, porque, obviamente, isso vai ser usado contra o governo. Ah, bom, não precisa ser bolsonarista para falar, ah, bandido eles deixam escapar, o Bolsonaro, que é um homem bom, eles querem prender, não é isso? É claro. Então, é claro que vão fazer isso. Está certo? Isso cheira muito mal. Cheira a encomenda. De quem? De quem quer desmoralizar o governo? De quem quer desmoralizar a justiça? De quem quer desmoralizar o sistema que resulta na punição de bandidos? Interessa as organizações criminosas, claro. Parece que eles seriam ligados ao Comando Vermelho, não sei. Mas não só. Mas não só. E... É certo. Nós temos aí... Eu tenho chamado a atenção para isso. Tenho entrevistado pessoas no podcast a respeito disso. Por isso, o crime organizado está infiltrado nas estruturas do Estado no país. Inclusive em presídio, claro. Mas não só. O desafio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Sarrubo, é gigantesco. É gigantesco. As organizações criminosas estão no poder executivo, poderes das três esferas. Quando eu digo das três esferas, é o ministro. Não, mas lá na ponta, tem lá a empresa que faz tal obra, e quando você vê, com dinheiro público, está lá. No legislativo, no judiciário, já tomou prefeituras. É uma coisa muito grave. Então, não tenha dúvida. Agora, nesse caso em particular, você tem aí uma coisa que pretende ser simbólica. Então, afastamento imediato. Não tem que hesitar. Tem que afastar já. Até não tinha informação até então de como que essa fuga teria acontecido. O único detalhe aqui que o Herculano, nosso repórter, traz é que agentes que analisaram algumas imagens do local disseram que os detentos fugiram após pular um alambrado na unidade prisional. Imagina, fugir, pular um muro. O que não é pequeno, estranho tudo. Muito estranho. Não é de segurança máxima. Muito estranho. Vamos aguardar mais informações, mas você diz aí que nesse primeiro momento... Nesse primeiro momento, tem que ter uma resposta política. Sim. Política mesmo, para a sociedade. Política nesse sentido. Quer dizer, eu não tenho ainda responsabilização administrativa penal de ninguém. Mas digo, algo de muito errado aconteceu lá e quem manda lá, por enquanto, está afastado. Porque não funcionou. Pessoal comentando já aqui, surreal, surreal. Aliás,